Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre a conta digital e cartão de crédito Elo Pfisa. Neste vídeo você vai saber como funciona e quais as vantagens de solicitar o cartão de crédito Pfisa. A Pfisa oferece o cartão Elo+, e também o Elo Grafite, ambos com vantagens e também anuidades diferentes, tá gente? Aqui neste vídeo você vai saber tudo sobre a Pfisa e o seu cartão de crédito Elo. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, a Pfisa pertence à financeira que gerencia as lojas pernambucanas. E para isso, se você já tem conta no Banco Digital Pernambucana, você não pode abrir uma conta na Pfisa, tá bom? Por isso, muitas pessoas reclamam no app dizendo que não consegue abrir conta na Pfisa. Então, o app dá uma mensagem de erro falando que a pessoa já tem cadastro. Para quem é cliente da Pfisa, tem vários benefícios muito interessantes, tá gente? Tem benefícios em conectividade, automóveis, educação, saúde e bem-estar, entretenimento, para casa também e para compras, tá gente? Os clientes Pfisa têm Elo Mais, conta digital, 5 cartões adicionais, até 40 dias para pagar a fatura, anuidade de R$ 11,99 por mês, programa Elo Flex e desconto nas lojas pernambucanas. O cartão não informa qual o limite mínimo, mas um valor que geralmente é aprovado é de R$ 500 a R$ 1.500. Isso não é uma regra, é a média do limite de crédito aprovado, tá gente? E para pedir o seu cartão Pfisa, você precisa abrir uma conta digital primeiro. Lembrando que se você tiver conta aberta no Banco Pernambucanas, não será permitido abrir a conta na Pfisa, tá gente? E para você, abrir uma conta na Pfisa é muito fácil, tá gente? É só você baixar o app que está disponível para Android e também para iOS. Em seguida, é só preencher suas informações pessoais, tá bom? E abrir sua conta tranquilamente e logo depois pedir o seu cartão, ok? Agora, se você não quiser a conta e quer apenas o seu cartão Pfisa, não tem como você pedir pela internet, tá bom? Para isso, você precisa ir a uma loja pernambucanas e pedir o cartão Pfisa direto do guichê especial da Pfisa, tá gente? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial da Pfisa. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.